Fala pessoal, então chegando aqui na roça, vim aqui dar uma olhada nas minhas caixas de abelha, no meu apiáriozinho, vamos ver como é que está, já é um bom tempo que eu não venho aqui, aqui é uma caixa isca que eu coloquei há pouco tempo, eu coloquei na verdade duas caixas iscas, bem perto do apiário, aqui é um laguinho, aqui provavelmente muita abelha vem pegar água, colher água para o apiário, e aí eu resolvi colocar a caixa isca aqui, são duas caixas iscas, aqui uma outra aqui, isso aí, vamos dar uma olhada ali como é que está, eu não falei já há um bom tempo que eu não venho aqui, tá ali ó, tá vendo, são três caixas, é bem pequeno né, mas tá dando bastante mel para gente, aí pessoal, eu numerei elas, caixa um lá, caixa dois, e caixa três, eu vou colocar aqui minha roupa, né, porque é, tem que colocar a roupa né, é perigoso mexer minha roupa, e vamos que vamos, vou mostrar aqui para vocês aí, a laranja está aqui, o pé está carregadinho, vou mostrar aqui para você, maravilha, tem outro pé aqui ó, bem carregado, entendeu, então é isso aí pessoal, eu vou colocar mais uma vez a roupa, para dar uma olhada lá, para dar uma olhada lá, como é que está a situação do, da colmeia, tá bom, falou, então pessoal, vou mostrar aqui para vocês, a caixa de, de abelha né, que está bem movimentada, vou mostrar aqui para vocês, as caixas, direitinho, elas estão bem agitadas, agora que eu mexi nela, como eu estou sozinho, não tive como filmar, vou filmar, vai mexendo nela, olha, está bem, está bem agressivo, olha, esse é o segundo, é o primeiro né, primeira caixa, está vendo aí, o enxame está bem grande, e é isso aí pessoal, é, vou pastar um pouco aqui, valeu, o enxame está bem grande, e é isso aí, não, 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 não Tchau, tchau.